De acordo com a proprietária do estabelecimento, o homem chegou à padaria armado e alterado. Ele pegou todo o rendimento do dia, cerca de 600 reais que estavam no caixa. Ao deixar o local, abordou uma jovem e exigiu seu telefone celular. Ainda segundo a proprietária, o criminoso fugiu em uma motocicleta conduzida por um comparsa, que ficou ao lado de fora, dando cobertura à ação. O crime foi registrado na delegacia do centro e as imagens de segurança do estabelecimento serão utilizadas na tentativa de identificar o suspeito, que tem uma tatuagem de um dragão no braço esquerdo. Apesar de episódios como este, segundo a Polícia Civil, houve redução no número de roubos no primeiro trimestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2018. Já os dados do Instituto de Segurança Pública apontam que dos 11 tipos de roubos monitorados, 5 tiveram redução. Entre eles está o roubo a estabelecimento comercial. Em contrapartida, 3 tipos de assalto aumentaram, que são os roubos de bicicleta, a residências e também de celulares. Obrigado. Obrigado. Obrigado.